Quatro viajantes Ei, maluco! Tá me fechando, velho? Caramba, agora nem deu certo, velho. Ai, fica me zoando ainda... Sai fora, mano. Não sabe dirigir, não? Ah, na moral. Tchau. Ah, minha senhora, ah, minha senhora, sério? Tá bem aí? Quer que liga pra ambulância? Caraca, ela é recepcionista de clínica, mano. Alguém liga pra clínica que ela trabalha. Endividada no cartão de crédito. Seria uma pena se a gente roubasse. Pague seu cartão de crédito. Ai, caramba. É a polícia? Caraca, polícia, tem uns assaltantes lá em cima, velho. Os caras de maior... Os caras descendo de fuzil na mão ali, polícia. É, então, né, tem dois caras de fuzil atrás de você. Caraca, é sério mesmo? Eu quero ouvir as perguntas, porque eu tô, tipo, do lado. Você não viu alguém com uma arma na mão de bandana escondido do lado? Eu acho que o Watch Dogs 2 vai render uns ótimos clipes para os vídeos de melhores momentos. Eu acho que o Watch Dogs 2 vai render uns ótimos clipes para os vídeos de melhores momentos. O cara não anda se você encosta muito. E, olha lá, olha lá. Caraca, mano. Caraca, chamou pro pau, mano. Caraca, chamou pro pau. 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 O que que é isso, mano? Eu vou visitar o Bobo e ver se consigo pegar umas músicas novas como prova de que estamos aí Como contatamos o Karkane? Preciso que verifiquem entrevistas, podcasts, o que for Encontrem algumas falas que a gente possa usar, vamos fazer um soundbomb Cara, eu sou cachorro aqui, mano! A galera abandona os cachorros aqui, velho Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Todo mundo vai acariciar o cachorro agora, sai fora! Eu acho que o Exterminador não teria medo de fazer uma coisa ousada, então vamos lá Vai pro outro lado, vai pro outro lado, vai pro outro lado, obrigado deuses de Asgard Nossa, velho! Obrigado! O que? O que? O que? O meu controle desligou! O meu controle desligou e ele aprendeu a fazer zerinho, mano? Eu juro! Mãos fora do controle! Eu juro! Eu não estou fazendo nada, velho! Eu não estou fazendo nada! Eu não estou fazendo nada! O capeta, só pode! É o Herbie e o Fosquinha Turbinado, acordou aqui o espírito dele! Eu não estou fazendo nada! Já bateu em mim aí, desgraçado, né velho! Qual foi? Achou ruim, mano? E aí? Ai meu Deus! Ela é uma bruxa! É uma bruxa, velho! Cara, o que está acontecendo nessa cidade? Mas essa cidade é louca, velho! Isso! O que? É que... Mas está acontecendo, né? Mano... Eu não quero interrompe-la! Não quero interrompe-la! Não quero interrompe-la! Qual eu ando ela tem que alunar? Porra, não quero interrompe-la! E brincam de psiquiatra Babaquice do caralho O Cisca tá esperando um avaliador Mas eu é que vou aparecer lá Tá falando sério, você vai improvisar? Pode crer, primeiro eu tenho que atrasar O avaliador de verdade, ele vai receber uma ligação Do time Cisca Boa, galera, vocês tem que ver Ele imitando o time Cisca, é ridículo Não tem tempo pra isso, até mais É feita a polícia isso, tá ligado? Só assim Eita, cara Nossa senhora, velho Acidente Me dá embagens do acidente Caraca, velho O cara nem parou pra ver se eu tava bem, né, velho Maldito Só que, ó, esse cara aqui ele vai acordar agora Pode ver que ele tacou só um Zzinho ali, ele vai acordar E quando ele acordar eu dou um tabef na cara dele Enquanto isso Na hora que ele levantar, na hora que ele levantar Na hora que ele levantar É uma pessoa Nossa, desculpa, cara Desculpa aí, galera, eu trouxe a polícia aqui pra nossa porta Vou fechar a porta aqui, ó Não posso fechar a porta da garagem? Só esqueci Uh Tchau Que isso? Já foi, já foi Já foi, sai fora Caraca, ele sabe abrir porta A polícia sabe abrir porta, o Ranch Eu vou dar choque no seu sistema Caraca, o Ranch Cuidado, o Ranch Pronto E aí, Ranch, tudo bem, mano? Fala aí, Ranch, meu querido Como se nada tivesse acontecido Cara, espero que tenha aguardado os recibos Cadê o corpo das polícia do chão agora? Nossa, o que que eu bati ali, velho? Cara, se você puder chamar uma ambulância, agradeço, hein Cleptomaníaco, ou seja Tem mania de roubo Mano Eu bati meu carro aqui Eu não estacionei ele Eu parei em cima da calçada A marca do carro tá aqui, a roda Ok Ok, ok, ok Eu tenho um certo medo dessas coisas, sabe? Isso aqui, meu... mano Tá possuído isso aqui, velho Tá possuído Tá possuído, tem que matar Que isso? Será que o embosso que às vezes explode? Ok Beleza, malekif Não sei o que bem que aconteceu aqui né, porque apareceu outro malekith aqui, o que aconteceu gente, eu dei uma espalada no escape que acho que teria sido cortar a cabeça dele fora, e apareceu outro malekith aqui, bom, acontece né, quem nunca deu uma espalada em alguém, apareceu um clone seu de ponto cabeça embaixo da terra. Meu deus do céu velho, o que caralho que eu faço contra esse bicho velho, 72 de vida no Yuri, o que eu posso fazer é usar a estratégia do Overwatch Waters, por que? Eu pego aqui o Mazamundi, certo, todo mundo ali em cima tem visão de onde o Yuri tá, teoricamente, inclusive o Sniper aqui, os dois aqui também, então eu vou pegar o Mazamundi que tá mais longe, vou dar Overwatch Waters, ou seja, todos vão dar Overwatch em um único turno, e o bicho mesmo que ele faça uma ação, ele fica impossibilitado de agir até que o Overwatch seja concluído. Ah não, ah não, eu vou deitar no chão depois dessa, eu vou deitar muito no chão, nossa eu tô no chão velho, ah, o Yuri ele tem um negócio na armadeira que ele tem 5% de chance de dar insta-kill no bicho, ah não mano, ah não, eu não acredito, eu tô no chão velho, eu caí, perdi depois dessa. E aí vassalo, vamos fazer alguma coisa? Oxe, seu nome também é o Zeriki? Oi Zeriki! Oi Zeriki, você tá se rebelando contra mim Zeriki? Também é um sacerdote? Também é da praga? Zeriki, você fez um clone de você mesmo?